Música Vem da subida da mão Miguel Música 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 Ajuda ele lá Fecha, fecha, fecha Foda Fecha, fecha Fecha, fecha R snacks João do Brasil Gostou a Forti Polícia Aqueles que acham que é bonito Não fico um forte polícia Não gosto até o garoto Não gosto mais de legais A todo Obrigado.